Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Felipe Persigo aqui. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações sobre uma corretora que eu tenho utilizado, formas que você pode para reduzir a taxa na hora de fazer seu trade, operações alavancadas, a forma que você quiser. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Bom, Felipe, o que você quer dizer sobre melhores taxas dentro de uma corretora? Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o que são essas taxas, eu preciso explicar para vocês como que as corretoras ganham dinheiro de fato. Existem várias formas, hoje em dia, de se ganhar dinheiro sendo dono de uma corretora, mas a principal delas são as taxas de corretagem. Taxa de corretagem é um termo utilizado no mercado tradicional que veio aqui para o mercado cripto, que basicamente é você cobrar um valor, um spread que nós chamamos, uma diferença de preço sobre uma compra e sobre uma venda. Então vamos dar um exemplo. Eu quero vender um Bitcoin, eu vou chegar na corretora, colocar uma ordem de venda e você que quer comprar, vai lá colocar uma ordem de compra. Automaticamente, quando eu coloco uma ordem de venda, quando você coloca uma ordem de compra, as nossas operações são casadas. Eu vou pagar uma taxa para a corretora, você vai pagar uma taxa para a corretora e a corretora fica feliz porque ela vai ganhar o seu trocado, vai ganhar ali uma pequena comissão. Porém, como são milhares de transações, obviamente que faz financeiramente valer a pena esse tipo de operação. Por que eu estou falando isso? Porque diversas corretoras cobram taxas diferentes sobre os seus clientes e existem níveis de taxas. Conforme o cliente vai crescendo, conforme o cliente vai movimentando mais dinheiro, ele vai tendo taxas melhores para bonificar essas pessoas. Eu particularmente vejo muita vantagem nesse tipo de coisa, principalmente para aquelas pessoas que fazem muitas operações de trading, margin trade, trade, alavancagem, até mesmo operações com derivativos ou operações de arbitragem automatizadas com robôs, que é o meu caso, que eu faço, provenho liquidez para pares BRLs dentro da corretora. E isso faz com que uma taxa mais baixa me ajude na hora de comprar uma criptomoeda. Aqui no Brasil, tem aí corretoras bem ruins que cobram taxas muito altas, taxas de 1%, 2%. Talvez você olhando no primeiro momento, mas eu estou comprando R$100,00, R$1,00, R$2,00 não faz diferença. Mas se você colocar ao longo do tempo o quanto você perdeu nessas taxas, você vai perceber que é um valor muito grande, porque isso faz diferença lá na frente. Então, ao invés de você pagar 1%, 2% em umas corretoras ruins, você pode ir para as corretoras boas e começar a pagar 0,1%, podendo chegar até muito menos. E é o que eu vou mostrar para vocês agora, nesse programa, que eles chamam de programa VIP, dentro de uma corretora, como que uma taxa pode ser reduzida conforme você for aumentando o seu nível de trading. Para começar, então, eu vou mostrar aqui para vocês a tela, onde eu vou mostrar o volume negociado da Bybit. Vamos tentar aqui descobrir mais ou menos quanto que eles ganham com as taxas, para mostrar para vocês que é um negócio muito lucrativo, e até por isso que uma corretora se mantém, ela é saudável, ela se sustenta, sem as pessoas precisarem ficar com medo. É muito comum as pessoas ficarem com medo de corretoras, ficarem com medo, principalmente pelo que aconteceu no mercado, é super válido isso, mas aqui a gente vai conseguir ter uma ideia do lucro delas. Então, se a gente pega aí, 750 milhões, 744, 793.469 dólares, então, estamos falando de quase 750 milhões de reais, 744, vou colocar 745 para facilitar a minha conta, então, 745 aqui, vezes 0,1%, que é o que começa. A gente está falando de um faturamento diário de 750 mil dólares em taxas. Aí eu te pergunto, será que isso aqui não é rentável? Será que ter uma corretora que negocia aí quase 750 milhões de reais não é vantajoso? Entendeu? A gente vê aqui também o quanto tem de reservas na corretora, mais de 3 bi de dólares, sendo a maior parte aqui em USDT, depois Bitcoin, USDT novamente e assim sucessivamente. As principais wallets estão aqui, quase 50% está em USDT, Bitcoin sendo aqui mais ou menos 25%, Ethereum tem a Bit, que é a própria corretora deles, que é cento e poucos milhões. Enfim, a gente pode ver aqui um pouco mais informações sobre o fundador, o Ben Zoll. A gente pode ver também aqui algumas informações onde ele se formou, quando que a corretora foi lançada de fato, aonde que hoje ela está registrada. Então, nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo que o Headquarters fica lá em Singapura. Enfim, a gente tem várias informações aqui sobre a corretora. A gente pode ver aqui até o Tier Level, que eles chamam, né? VIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3, que é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui no VIP Program. Então, eles têm esse programa VIP, se você for um trader que já vende outra corretora, você consegue até mesmo pegar parte deste VIP que você tinha em outras corretoras e mandar aqui o volume que você mandava, comprova que você tinha um volume para vir para cá com benefícios. Você tem também gifts, presentes de boas-vindas e uma série de coisas. Aqui, a gente começa vendo como que funcionam as taxas. Então, num primeiro momento, a gente vai perceber que as taxas, elas começam em Taker e Maker, sendo 0.1, 0.1. Depois, a gente vai ver que para o VIP 1, já cai quase 40% aqui no Taker as taxas e no Maker 0.4. Felipe, qual que é a diferença de Taker para Maker? Quando a gente fala de Taker, é quem está pegando, quem está comprando a mercado. E quando a gente fala de Maker, de fazedor de mercado, é quem deixa a ordem lá atrás e vai fazendo o mercado. Então, se eu quiser comprar a ordem a mercado, vai ser o Taker Fee, porque eu vou estar pegando o que vem por primeiro. Quando eu estou formando o mercado, ou seja, eu coloco uma ordem de compra ou de venda que não está próxima do preço da tela, eu estou fazendo um Maker Fee, estou fazendo o mercado, formando o mercado, por estar fazendo liquidez lá dentro. Então, por isso que a taxa é um pouco menor. A gente pode perceber aqui que começa em 0.1, Taker 0.6, 0.5, 4, 4, 3, 2. Quando a gente vai para o Maker, a gente já vê que a taxa cai 60% no começo, depois ela cai mais um pouquinho e no VIP 3 já fica 0.2, já fica super interessante a taxa aqui 0.2. Ai, Felipe, mas que diferença faz 0.1 para 0.2? Quando a gente está falando de arbitragem, essa pequena diferença de 0.08 significa muito dinheiro. É dinheiro a menos que vem para o seu bolso. Então, se você tem uma taxa extremamente reduzida, você consegue operar muito bem, muito bem. E aqui, a gente também pode ver nos derivativos quais as taxas que mudam e também nas opções. A gente vê aqui, por exemplo, no spot onde tem o maior drop, a maior queda do regular para o VIP 1. Derivativos também. Em derivativos, a gente vê que a taxa Maker é ridícula, extremamente baixa. E a Taker também é bem baixa já de primeiro momento. Quando a gente vê em Interest Rates, o que significa isso? É a taxa de juros para tomar dinheiro emprestado. Então, quando você é regular user, você pode basicamente emprestar no máximo 250 milhões, ou melhor, 2 milhões e meio de dólares emprestando criptomoedas. Depois o VIP 1 vai aumentando. E a taxa de juros vai diminuindo também aqui gradativamente, obviamente para beneficiar quem tem operações maiores lá dentro. Mas, Felipe, até que certo ponto eu devo me preocupar com isso? Muito bem pensado essa dúvida, se você teve. Por quê? Isso aqui faz muito sentido para quem arbitra, para quem gosta de fazer trading alavancado, para quem compra todos os meses um valor significativo, para quem tem interesse em fazer operações de trading e ir criando um relacionamento com a corretora, ou que tem muita grana e quer simplesmente se tornar VIP, porque você tem ali benefícios. E agora, rufem os tambores, é a hora da verdade. Vamos ver o que precisa para ser considerado VIP. Para você sair de regular user para VIP, você precisa ter durante 30 dias um volume de 1 milhão de dólares, superior a 1 milhão de dólares, derivativos superior a 10 milhões, options, opções 5 milhões, e assim, ou você ter mais de 50 mil dólares na corretora. Então, isso aqui é o que normalmente baliza as pessoas, o saldo em corretora. Então, por mais que você não seja um trader, mas você tem uma quantidade considerável de dinheiro, você já consegue taxas melhores. Tem aqui a parte de empréstimo também. Então, eu acho que o equity e o daily average net borrowing também vai ser um bom balizador. Na carteira milionária, por exemplo, a gente vai aportar um valor considerável por semana. Muito provável que a gente já pule para VIP 1 já logo de cara. E se assim a gente conseguir chegar até o 1 milhão, aí a gente vai se tornar VIP 2, talvez VIP 3. Tomara, tomara. Pensando em 10 vezes o nosso capital. Então, quando você tem o equity maior, você vai se tornando VIP. Quando você vem aqui na parte de trading, vamos pegar derivativos aqui, não é difícil você fazer um volume de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de dólares. Porque para para pensar comigo, se eu pegar e fazer uma operação alavancada, vamos pegar aqui uma operação alavancada, eu tenho 10 mil dólares, eu vou alavancar 10 vezes, então eu vou estar operando um notional de 100 mil dólares. Quando eu compro 100 mil dólares, eu executo uma ordem. Quando eu vendo aqueles 100 mil dólares, você concorda comigo que eu fiz um trade com 10 mil dólares na minha wallet, mas o notional foi de 200 mil dólares? Então, não necessariamente você precisa ter toda aquela grana sendo operada, mas se você operar alavancada, você chega em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares muito fácil. Se você pegar, vou fazer um cálculo aqui, tomando a calculadora, 10 mil dólares. Então, um notional ali de 200 mil dólares com 10 mil dólares seria 10 mil alavancado 10 vezes, sendo compra, sendo venda. Então, 200 mil dólares de notional por dia vezes 20 dias, considerando que os traders eles vão viver no final de semana, bem tranquilo, a gente teria aí um notional de 4 milhões de dólares, sendo que você tinha 10 na sua wallet. Então, isso aqui, se a gente for ver, não é tão difícil chegar naqueles tiers que a gente colocou ali, naquelas médias. Então, vamos supor o cara que opera 100 mil dólares. Se ele operar 100 mil dólares alavancado 3 vezes, ele vai estar fazendo operações de 300 mil dólares vezes 2, porque é compra e venda, vezes 20, ele chega facilmente a operações ali de 12 mil dólares por mês. Então, isso acaba sendo muito vantajoso, principalmente para aquelas pessoas que querem se tornar VIP, sem contar que existem benefícios extras. Você pode simplesmente ser convidado para festas, você pode estar fazendo ali um network com um grupo exclusivo, ter acesso a um tipo de pessoa. E esse é o tipo de programa que tem aqui na Bybit, programa que eu faço parte, inclusive, sou considerado um dos VIPs. Até quero saber qual que você acha que eu sou ali, VIP Supremo, VIP 5, não sei, comenta ali que eu quero saber a tua opinião. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Bybit é a minha parceira, é a minha corretora que eu tenho utilizado, corretora que eu vou utilizar na Carteira Milionária. Inclusive, se você quer participar do evento Carteira Milionária, o link vai estar aqui na descrição, onde eu vou mostrar como você pode fazer 10 vezes o capital investido no próximo Bull Market. Eu vou fazer isso na prática com vocês. E é a corretora que eu gosto de indicar para as pessoas, por conhecer as pessoas, por conhecer quem está lá por detrás e ter uma segurança em relação a isso. Tá bom? Se você já usa a Bybit, top! Se você quer conhecer ela, ela também está dando um bônus de cadastro que está aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo oferecido por eles e espero que vocês gostem. Depois, deixe aqui nos comentários qual a opinião de vocês da Bybit, se vocês gostam ou se vocês ainda não testaram ou se vocês não gostam, também deixe nos comentários que isso vai ajudar para caramba a eles. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.